A presidência registra a presença dos seguintes deputados, Elita Arquínio, Sargento Rodrigues, deputado Guilherme da Cunha, professor Cleiton, Carlos Soares e Dorgal Andrada, quem agradeço as presenças. E o Zé Reis, que acabou de entrar à distância. E o Ulisses Gomes também. Então, diante disso, o Ulisses Gomes é o titular. Está ok. O professor Cleiton já não é. Vamos embora. O senhor vai fazer, então, não é? Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada. Solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Destino a apreciar a matéria constante da pauta e receber discutível e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas de apreciação do plenário. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer sobre o projeto de lei 3.650 barra 2022, turno único, turno único que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, nos termos que especifica o autor e o governador Romeu Isma Neto. E a situação já foi em reunião anterior, foi distribuído em avulso, como foi dito, o parecer do relator deputado, ele está aqui, que opina pela aprovação do projeto de lei 3.650 barra 2022. Vamos colocar em discussão o parecer. Em discussão. Primeiro crédito. Crédito suplementar do governador do Estado. Não tem, não. Então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação, em votação, então, o projeto de lei, o parecer do projeto de lei 3.650 barra 2022, em turno único. Este relator manifesta, opina pela aprovação do projeto. Como voto, o deputado Sargento Rodrigues. Então, nós vamos fazer simbólico. Aqueles que foram contra o parecer do relator, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, doa por aprovado, então, o parecer do projeto de lei 3.650, turno único 2022, apresentado pelo governador do Estado. Então, está aprovado o parecer e aprovado o projeto de lei 6.650. Projeto de lei 3.724 barra 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, nos termos que especifica. O autor é o governador Romeu Zema Neto. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso, o parecer do relator, deputado Eli Tarquino, que opina pela aprovação. E nós vamos, então, colocar em votação. Senhor, em discussão. Tem alguém que queira se manifestar? Não havendo quem queira discutir o parecer, vamos colocar em votação. Este relator opina pela aprovação do parecer. E aqueles deputados que queiram ser contrários ao parecer, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, nós damos por aprovado o parecer do projeto de lei 3.724 barra 2022, que está aprovado. Terceira fase, discussão e votação de proposições da comissão, cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos a presença dos seus deputados, determino a lavratura da ata, e encerro o nosso trabalho mais uma vez com o nosso agradecimento. Obrigada. Obrigada. 5,15. Mas fez o contrário. Fez o contrário. Acho que é 5,15. Porque essa vai dar mais trabalho. Só pode ser. Está doido, senhor. Dei só. Mas estuda, 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 toda hora. Colocou o doutor em mim, depois ia na comissão dele, você foi do Gostinho. A coisa mais esperta de um dia. Nossa senhora. E eu estava fora. Eu até tentei te falar. Eu li tudo, sabe? Vai aparecer toda hora. Quarto. Quarto. Obrigado. 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 Obrigado.